De volta ao vivo, nossa Estação Hamburgo, nesta quarta-feira, hoje 13 de agosto, estamos ao vivo aqui, já conversamos bastante no primeiro bloco, nós fizemos um bloco cumprido, falamos bastante, Fernando Marco já brincou bastante junto com Mauro Blanca, que prometeu se conter e incontido provocou o Fernando Marco. Quer dizer, eu acho que o problema, Mauro, são as duas pontas. Semana passada a gente estava numa discussão aqui da escola sem partido, professor, mas aí estava o Evandro sentado numa ponta e o Fernando Marco na outra. Hoje são os dois, ficam as duas pontas sempre se provocando. Escola sem partido? Escola sem partido. Vale a pena esclarecer para o telespectador. A gente não vai entrar nesse debate hoje. Não, 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 não é isso, não, não é isso, não é isso, não é isso. Vamos explicar. O Mauro Blanca e o Fernando Marco, a gente tem um elo, um vínculo, um elo de ligação muito importante, que é um camarada que eu gostaria muito de trazer. Traremos, Lô? De trazer nessa bancada, quero mandar um abraço para o meu irmão, para o meu amigo de tantos anos, Sadi Sebal, e a sua esposa, Marta. E foi através do Sadi, que é compadre do Mauro e vice-versa, que a gente se conheceu lá no tradicional Café Lá do Sadi. Marta, traz duas torradas, por favor. O cafezão aquele que ele faz, aí ele faz uma oração antes do café, que a própria oração dele já é um discurso, assim, é uma... É uma ódio, a vida. É um discurso filosófico, assim. Mas é para limpar certos espíritos nocivos que, às vezes, ele deixa entrar na sua casa. Principalmente nós dois. Mauro, o Sadi, ele é parente do Luiz Sebal? Acho que não. Fotógrafo do Luiz Sebal? Bom, sobre essa questão, o meu cunhado, a família, minha esposa toda, tem uma oração muito forte antes da refeição e, certa vez, o meu cunhado foi fazer oração lá e foi repreender o devorador. Eu disse, bom, soltei da mesa, né? Se eu não posso ficar aqui, eu sou o dono da casa, pô, não posso ficar aqui. Mas ele explicou que era um espírito devorador que nos domina e tal. Eu não fiquei muito convencido dessa história. Por via das dúvidas, ele não ora mais lá em casa. Vamos para a nossa foto, então vamos matar essa charada, para a gente poder tocar no nosso programa aqui. Que lugar é esse aí, Mauro Blankenheim já reconheceu. Fernando Mar, que lugar é este? Ali é o Sempre Viva. Com certeza não, Fernando Mar. Claro, ali na esquina, mas ali na esquina eu sempre vivi, tem um prédio que agora é um edifício, ali na esquina... Rodrigo, ali para cima, ali, tem uma rua que ia... O senhor vai lembrar das Catarinas, do Morro das Catarinas. Morro das Catarinas, que era BZM, abaixo da zona do Meretricio, lugar saudoso... Zona do Baixo Meretricio, porque é na parte baixa da cidade. Agora, falando sério, pela arquitetura, além do centro e Hamburgo Velho, tem algum outro local que poderia ser? Praticamente só centro e Hamburgo Velho, pela arquitetura e pela data. da foto, praticamente, né? Anos 1920. O Everton, essa foto? É. Então, que lugar é esse? Olha o forte, forte. O senhor Antônio Rega não está na audiência hoje. Olha o forte, que está lá, deve ser em 1929. Valdir Aisman presente na foto. Você está falando isso que o Valdir Aisman ainda não chegou para apresentar o seu esporte na TV. Isso é a partir das 19h30. Ó, provoquei o seu Antônio Rega, o telefone tocou. Quem está na nossa audiência aí? É um telespectador nosso, frequente há sete anos na nossa emissora. Participa ativamente, especialmente desse espaço do programa, mas acompanha ele, a dona Rita Rega, o seu genro, a sua filha, seus filhos. Vocês acompanham? Não é. Olha, só o seu Antônio Rega é implacável nesse espaço, mas nesse momento. Vamos deixar que Mauro Blankenheim, na verdade, esta é uma homenagem ao Mauro, é mais uma homenagem ao nosso querido Mauro Blankenheim. Ó, chegando agora, adentrando os estúdios da Vale TV, seu Valdir Aisman, que foi injuriado pelo Wanderlei. Que lugar é esse, Mauro Blankenheim? Rua Lima e Silva. Lini Silva, coração da nossa cidade. Entre a Pedro Adams e a Bento. Fotografia tirada, provavelmente, de onde hoje é a fruteira ou a lancheria Paraíso. E esse Fred Mauro virou cinema? Não, é o cinema, é o Cine Teatro Carlos Gomes. Olha só. E depois virou o Cine Lander. O Copete falou que foi ele que testou o carro. Ele Copete ou ele Valdir Aisman, que vocês estão aí falando? Copete que testou o carro. Ford, de 1929. Valdir, estão te judiando aqui no ar, Valdir. Nem entrou no ar, já estão falando de ti. Importante é ser lembrado. Mauro. Ao lado do cinema tem um açougue. Tu lembra disso? Sim, eu lembro. Mas isso não perdurou, então, tantos anos? Eu joguei futebol nessa rua aí. Mal, mas joguei. E aqui, na ponta esquerda aqui, depois foi a residência do João Ladrão, apelido, né? Obviamente, pai do Joca Xemes, né? E mais para cima, a casa da esquina era o consultório dentário do doutor Breno Kiel. Quanto tempo o Bodo, o Bunkerham, gerenciou ali o cinema? O pai faleceu em 1967 e o Bodo em 89, foram 22 anos. É uma homenagem porque, exatamente, a gente já falou nisso aqui, mas o telespectador talvez esteja chegando agora, foi exatamente o avô, né? Teu avô, né, meu? Que inaugurou lá em 1900 e quase 100 anos atrás. 23, a gente supõe que tenha sido, né? Porque as informações já estão meio prejudicadas. O meu avô era um cara muito empreendedor, né? Ele tinha loja de ferragens na Davi Canabarro, que é a rua paralelamente, posterior, vamos chamar assim. Que é a loja? Que hoje não tem uma loja nenhuma. Veio a ser? Veio a ser a Casa Paulo. 105 anos, de Blankenheim até Casa Paulo. E ali ele vendia de tudo, literalmente, desde móveis, utensílios, arreios para cavalo, instrumentos musicais e a demanda... Secos e molhados. Exatamente, a demanda por instrumentos musicais estava muito baixa. Geralmente, esses instrumentos eram importados da Alemanha. Então, o que ele começou a fazer? Começou a dar aulas para os chamados, o pessoal daqui chamava todo mundo de Ivoti para cima, o pessoal, os colonos, que plantavam ali, dois irmãos, Nova Petrópolis e tal. E as pessoas vinham ter aulas de saxofone, trompete, tuba, tarol, o que fosse, o que tivesse... Aliás, já te contei a história, né? Vou ter que descobrir, meu ex-aluno, Rafael Teixe, aqui de Novo Hamburgo, hoje médico, e ele tocou um violino que estava dentro de um estojo e não tinha a plaquinha Felipe Blankenheim. Já te contei essa história. Agora, esse estojo de violino, vou ter que descobrir novamente onde é que ele é. Isso aí, isso aí será um objetivo. Certo, é a história de Nova Hamburgo. O Felipe se chamava, completo o nome era Felipe Antônio Joaquim Blankenheim. O pessoal achava bonito dar três pré-nomes assim juntos, né? Então, junto com a ferragem, ele lançou também o cinema posteriormente. Essa história da madeira, essa história da madeira do violino, a regra é a seguinte, quanto mais velho o violino melhor por causa do envelhecimento da madeira. Isso aí muitas vezes, quando a madeira é uma madeira boa, uma madeira que já tem uma madeira de lei, um módulo. Eu não sei as madeiras que se usam no violino, né? No violão, pelo menos, a gente tem o jacarandá da Bahia, que é o usual. E o detalhe do luthier, que muitas vezes deixa numa estufa uma madeira dessas durante 30 anos. Tem o suguiyama aqui, que é um grande luthier, um grande construtor de violões. Ele deixa durante 30 anos. O tio está com 72 anos e ainda está fazendo violões. Ele faz seis, sete violões por ano. Isso é uma história do Estradivários, por exemplo, que pegavam lá a pedra que lixava, vem da lava do Vesúvio, ficava aquela resina em cima, ele colocava o verniz, e aquilo ali dá o... Isso você pode falar com muito mais propriedade do que o que você conhece bem mais do que o ano. Eu ia desafiar justamente o programa, uma vez que nós apresentamos vários aspectos históricos da cidade a partir de fotos. Viveu um grande luthier aqui em Novo Hamburgo, chamado Reinaldo Rano, e ele tinha a luthieria dele em Hamburgo Velho. Com instrumentos premiados internacionalmente. Então, quem tiver história sobre Reinaldo Rano, eu sugiro que colabore aqui com o NHTV. Será muito bem-vindo. Muito bom. E com o Instituto de Educação Ivo Tia também, uma vez que nós usamos alguns violinos ainda, que são de autoria desse grande luthier que viveu aqui nos anos 30 em Hamburgo Velho. Maravilha, maravilha. Queria voltar um pouquinho para o tema de educação? A gente está falando de música, cultura, cinema, bem interessante a educação. O mundo hoje está bastante frágil, tanto no sentido humano, quanto no sentido empresarial, etc. Por exemplo, hoje foi detectado uma invasão dos hackers nas contas do Bitcoin, que é aquela moeda virtual. Então, não existe mais nada no mundo que, digamos, seja 100% seguro. Então, a fragilidade está no ser humano, está nas coisas, está nas estruturas. E, daí, para isso, somente realmente a gente tem que se preparar. A gente tem que estar preparado para esse mundo, cada vez entender mais o mundo, entender mais os seres humanos. E aí que entra a educação. Educar é compartilhar. A gente pode compartilhar de uma forma profissional, por exemplo, que nem o Instituto faz, cobra honorários para compartilhar conhecimento. E a gente também pode compartilhar conhecimento na forma de ajudar os próximos. Então, eu coloco aí, realmente, essa necessidade que a gente tem de se aperfeiçoar, para se adaptar a esse mundo aí, que realmente está em transformações, em ritmos exponenciais. Quando você fala que não tem segurança, eu me pergunto, realmente, Evandro, quando nós tivemos essa segurança? A humanidade, talvez, tenha enfrentado muitos maiores desafios do que ela enfrenta nos dias de hoje. A gente tem, hoje, muitos problemas e eles nos parecem, eles nos sufocam nos dias de hoje. Mas, aqui, a manchete do jornal, aqui, por paralisação da segurança, a juiz manda fechar agências bancárias. É, a globalização. Hoje, você tem muito mais patrimônio do que se tinha antigamente. Vamos dizer, claro, você vai pegar lá os castelos da França, o pessoal tinha patrimônio, mas era um patrimônio mais protegido. O governador pede, ó. A população saia normalmente às ruas nessa quinta-feira. Imagina. Hoje eu fui a um supermercado importante aqui da cidade, e, normalmente, ali tem sete ou oito máquinas de 24 horas, né? Tem quatro agora, ó. Porque é um chamariz para os bandidos, né? É muito triste isso. E a insegurança, de fato, ou a insegurança presumida, ela gira uma indústria absurda. Não, e o limite, ele é mínimo, ele é muito tênue, né? Basta que aconteça alguma coisa próxima a mim, e acontece todos os dias. E eu mudo o meu conceito. Para que o meu sentimento acabe totalmente deturpado. E traz a economia, né? E um outro aspecto que eu acho muito interessante tem a ver com arquitetura e urbanismo. Então, cada vez mais tem que ser evitados esses bancos e essa estação 24 horas perto, próximos dos postos de gasolina. Vocês imaginem o que poderá acontecer o dia que explodirem duas ou três dessas máquinas perto de um posto de gasolina. Mauro, Blanca, eu não pensava nisso até agora, Mauro. Obrigado. Eu nunca mais vou abastecer um posto de gasolina a partir de hoje. Um posto de gasolina que tem a caixa 24 horas. Eu não sou supersticioso, mas eu jamais entro num posto de gasolina para abastecer quando tem um caminhão-tanque fazendo o desmame ali do combustível. Porque a chance, ela aumenta 50% de dar alguma coisa errada. A gente precisa fazer um breve intervalo, senão esse programa aqui vai ficar de minutos. Nós precisamos faturar, professor. E a gente tem aí já nos nossos estudos o Waldir Eisman. Eu quero saber se o Waldir vai falar sobre esse primeiro jogo das Olimpíadas, que já começou hoje, né? A equipe brasileira de futebol feminino, né? Venceu a China na estreia por 3 a 0 e eu quero saber como é que vai ficar esse impasse, Waldir. Tu vai falar no teu programa se o Colorado vai pagar pelo rapaz que eles compraram lá? Como é que vai ficar esse entrave? Bom, o Waldir vai explicar isso aí na sequência. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.